Então vamos pular para o Cantantes Latinos. Nossa, misturei tudo aqui. Diga, Isadora, o que a gente faz quando a gente descobre uma banda em duas semanas e ouve ela sem parar todo dia? Graças para o Cantantes Latinos. Gente, eu quero começar falando dessa banda que eu acho um absurdo, velho, que a gente simplesmente, eu acho que a grande maioria do Brasil não conhece essa banda. É uma banda argentina que tocou em absolutamente todos os países da América Latina, tocou fora da América Latina também, tocou nos Estados Unidos, tocou na Europa, fez turnê lotando o estádio em todos esses lugares e nunca tocou no Brasil porque simplesmente o brasileiro não conhece. Tem aquela redoma ali que nos isola do restante da América Latina e muita coisa boa não chega para a gente. Cara, isso é o mais bizarro, né? Porque está literalmente do lado. E não tem desculpa, tem desculpa do ponto de vista comercial, mas não tem desculpa cultural, né? Você não pode falar que é uma cultura diferente da nossa porque não é. Você não pode falar, ah, mas a língua é diferente e tal. Mas quanta música em inglês entra no nosso mercado, assim, fazendo a festa, sabe? Então não faz sentido também, não é questão de idioma, é uma questão muito mais de marketing. É mais fácil a música que faz sucesso nos Estados Unidos entrar no Brasil do que a música que faz no restante da América Latina entrar lá. Então acaba que um dos nossos papéis aqui é apresentar o que a gente acabou tendo contato, seja de coisa que a gente já vem ouvindo há anos e anos ou coisas que acabaram caindo no nosso colo de alguma forma, como caiu essa aqui no meu colo recentemente, que é só da estéreo. E é interessante porque, na verdade, o brasileiro conhece uma música, todo brasileiro conhece uma música dessa banda, pelo menos, porque ela foi... teve uma versão dela feita pelo Capital Inicial e que foi um sucesso absoluto ali por volta de 2002, 2003, que foi A Sua Maneira, né? A Sua Maneira é uma versão de uma música que se chama The Música Lirreira, que inclusive teve uma versão também do Paralamas, mas que nem compensa escutar a versão do Paralamas, é bem ruim. Mas, pô, essa música do Capital fez um sucesso absurdo, né? Mas conta, como foi que você descobriu essa banda? Porque eu só lembro, esses dias, foi final de semana? Semana passada, sei lá, na sexta, eu tava lá na cozinha de boa e você virou, você conhece essa música aqui? E colocou. Aí eu conheço, identifiquei, né? O som e tal, mas não lembrava da existência dela. Eu tava lendo uma matéria, eu acho que foi no Iplash, acho que foi. Não lembro o que era o caso específico, mas chegou nessa informação de que A Sua Maneira era uma versão de uma música de uma banda argentina. Aí tinha lá, só do estéreo, The Música Lirreira. Aí eu falei, cara, deixa eu escutar isso. E, tipo assim, não é uma música recente, a música é de 90, cara. Então, assim, e ela rodou a América Latina. A Sua Maneira? Não, A Sua Maneira é de 2002. É de 2002, tá. Mas essa música é de 90 e, tipo assim, ela rodou violentamente a América Latina. Ela foi sucesso demais em todos os países, assim, e não só também, a gente pode colocar a Espanha, Portugal também, rodou bastante. No mundo, digamos, ibero-americano, fez um sucesso muito grande. E nunca chegou no Brasil, cara, porque eu nunca ouvi essa música de maneira nenhuma, nem acidentalmente, sabe? E aí eu fui ouvir isso e falei, tá, não é uma música que eu curto muito, nem a versão do Capital, nem a versão do Sol e Estéreo, não sou muito chegada, apesar de ser muitas vezes dada como a melhor música deles. Eu acho que mais por uma questão de ter feito tanto sucesso. Mas por curiosidade, eu fui ouvir mais música da banda. E, assim, de uma maneira direta, de cada 10 músicas, eu gostei de 9. A banda é muito boa, cara. E aí corta para o... 10 minutos depois, 10, não, né? 20 minutos depois que o Rafael falou, você conhece essa música? Ele vira e fala, essa banda é boa demais. Vocês ouviram o Sol e Estéreo, em La Ciudad de la Fúria, a música boa da porra. Nossa Senhora. É bem boa mesmo, a voz dele é muito boa. Fala aí o que você comentou a respeito da música. Que é que parece aquela? Lembra bastante a INXS. A banda. A banda, a INXS, By My Side. INXS. INXS? É. É o I? Sim, é o I, mas isso é uma expressão. É tipo uma redução de INXS. Por isso que é INXS. Acabei de descobrir, gente. Quem sabia que era? Manda aí, comenta lá. Mas foi a primeira coisa que eu ouvi, porque na verdade, quando eu ouvi essa música, a versão que eu ouvi, inicialmente, foi uma versão de um show deles, na turnê Me Verás Vou Ver. E aí, essa versão, ela parece mais ainda. Essa música já me lembra muito o estilo, me lembra muito o som do INXS, mas assim, nessa aí, é muito, muito parecido. Mas eles me lembram várias coisas, na verdade, que são partes da própria influência deles, né? Além de INXS, Tears for Fears, The Police, The Cure. The Cure é muito interessante, porque tem a capa do álbum deles, nada personal, que é tipo assim, parece uma capa do The Cure, cara. O jeito que eles estão, você chegou a ver essa capa, não? Não. Não, assim, o jeito, eles estão maquiados, exatamente como o The Cure costuma ficar maquiado. Foi inspirado em The Cure. Não, eu acho assim, deve ter sido declaradamente inspirado. Eu não vi nada a respeito, mas é porque assim, é muito, muito parecido mesmo. Não é uma coisa tipo, sei lá, fez paralelamente, sabe? Parece assim, que eles realmente pegaram e falaram, vamos fazer alguma coisa daquele jeito ali. Entendi. Sabe? E é uma banda que musicalmente inspira eles também, né? Não é só uma questão de estética. São admirados, são fãs mesmo, né? Admiram a banda mesmo. E assim, tem muita música deles que lembra essa vibe do The Cure também. Depois, não sei se vai dar tempo de passar algumas delas aqui, porque, na verdade, não é tanto as que eu gosto mais. E, como a Isadora está conhecendo a banda agora, quem vai escolher as músicas sou eu. Não, mas eu quero que você passe a mais famosa. Nem, não estou com plano nenhum de fazer isso. Ah, não vou? Não, vai, tem muita música boa. Gente, se vocês querem ouvir aí a versão original de A Sua Maneira, procura aí. Escreve, dê música ligeira sem o i, saca? Dê música ligeira. Procura aí, fique à vontade no YouTube. É muito triste. Não, cara, não vou passar, não. Não tem poder nenhum. Tem muita música boa a passar, mas vou ficar preso nisso e o tempo é curto. E aí, eu já vou direto para a segunda das duas que eu gostei mais. Vou pensar no seu caso. Tá bom. Das duas que eu gostei mais, que, inclusive, eu descobri ontem à noite malhando essa música. Porque eles têm uma discografia, assim, significativa. Tem um número bom de álbuns, não lembro quanto, mas na casa de nove, dez. E assim, aí que eu fiz, eu já escutei algumas coisas que foram sendo sugeridas pelo YouTube, que foi entrar na lista lá, e depois eu fui malhar ontem e meti o Spotify no ouvido lá e deixei o pau quebrar. E aí, tá passando essa música, eu, nossa, não acredito. Ainda bem que eu descobri essa música hoje, senão não ia passar amanhã. Deu tempo de ouvir a discografia toda? Não, ainda não. Mas esses caras têm um, eles têm um MTV acústico, tem um MTV acústico que é fantástico, cara, muito, muito bom. E acabou que, tipo assim, eu não sabia desse CD, ele não tinha passado entre as coisas que eu tinha ouvido até então, e ontem estava rolando algumas músicas dele, e aí entrou essa, que eu vou passar agora, T para 3. Vocês ouviram T para 3 MTV ao vivo? O que você falou aí, Nego? Eu estava tentando imaginar você malhando, ouvindo essa música. Se as pessoas tivessem a capacidade de ouvir o que eu estou ouvindo quando eu estou malhando, elas iam se assustar tanto, cara, porque tem tanta coisa, eu malho direto ouvindo a Simone. Mas eu também, quando eu ia para a academia, eu escutava Chico Buarque, sabe? Tipo, as coisas mais lentinhas, assim. Mas muda alguma coisa para você nesse aspecto, não? Não, eu gosto de ouvir a música boa mesmo. Eu já comentei com o seu, na verdade, assim, o que faz muita diferença para mim, na verdade, não é nem se a música é pesada, se ela é leve. Música boa eu sempre estou ouvindo, né? Então, isso aí não tem como discutir. Mas, para mim, o que faz mais diferença é ela ser progressiva em termos melódicos ou não. Eu me dou muito bem treinando, ouvindo uma música que vai aumentando o número de instrumentos, que vai aumentando a força com que o cantor está cantando, que vai progredindo de alguma forma, sabe? E parece que você vai acompanhando, né? Isso. Eu sinto que eu vou aumentando a energia também, que eu vou empolgando ali, e não vai um negócio, tipo, desanimando, sabe? Então, eu acabo me sentindo muito melhor com isso. Mas ontem eu estava ouvindo, na verdade, para conhecer. Então, assim, eu queria ver, ouvir o máximo possível para ter uma gama boa de música para apresentar aqui, para não ser obrigado a passar de música ligueira. gente, preconceito com as músicas famosas? Ai, 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 não, gente. Todas as músicas, todos os cantantes latinos que a gente fez, você foi contra a música mais famosa deles. É que, geralmente, a música mais famosa é a pior, né? Nossa. Não é verdade? Não. Eu acho isso muito... Tem exceção, mas isso, para mim, é muito regra, cara. É muito comum você pegar uma banda e tem músicas maravilhosas e a música história, tipo, é fraquinha e tal. E faz sucesso demais. Não, cara. Enfim, a gente já deu vários exemplos aqui, né, cara? Seu? Então, tá bom. Essa música, eu queria comentar que ela me lembra, ela tem uma vibe muito grande de Cortez The Killer. Você lembra? Do New Young? Inclusive, tem uma versão maravilhosa do Dave Matthews Band. Mas é a original do New Young. Me lembra mais do New Young, na verdade, assim, muito... Mais a vibe dela mesmo, assim. Não tem nada a ver letra, não tem nada a ver a parte melódica, mas, assim, me lembra um pouquinho o climão dela mesmo. Achei bom demais. E eu achei tão diferente as duas músicas, né? Elas são muito diferentes. Eles têm fases muito diferentes, assim, de... Tem fase mais para um rock alternativo, tem essa fase que você vai ouvir que é mais The Cure, sabe? Que lembra um pouco mais isso. E tem, inclusive, é interessante falar isso porque na... Em La Cidade de la Fúria, que foi a primeira música que a gente passou, a versão dela, para o Acústico MTV, é um clima inacreditável de Porsche Head, sabe? Canta Glory Box. Sei. É muito, assim, eles fizeram uma versão muito essa... Esse clima, assim, de... Eu acho difícil explicar, tipo... Não, eu acho que quem conhece vai entender, né? É. Quem conhece a banda vai entender. É. Enfim, que você está viajando e tal. Enfim, aí, quem quiser ouvir também aí, é uma versão bem diferente que ficou muito interessante também, mas eu preferi passar essa outra por vários motivos, mas... É no Acústico que você falou? No Acústico MTV, é. Eu acho ela melhor, inclusive, a primeira versão, apesar de ter gostado bastante dessa segunda também. É... E tem alguns fatos que a gente pode mencionar a respeito da banda, né? Infelizmente, o vocalista e principal compositor da banda, que é o Gustavo Cerati, faleceu em 2014. Ele teve uma VC em 2010 e ficou quatro anos em coma. Bem triste, né? Nossa. E sim, ele era bem novo, ele tinha cinquenta e poucos anos. É, isso que eu ia comentar. E eles tinham acabado de voltar também, porque eles passaram por um hiato muito grande, eles pararam de tocar por volta de 97 e ficaram, tipo, dez anos sem tocar. E aí voltaram e tal, gravaram mais algumas coisas. É... E aí, pouco depois, eles fizeram um show, não lembro onde que foi, acho que foi na Venezuela, cara, se não me engano. Eles fizeram um show lá e aí ele passou mal, foi internado, teve... diagnosticou, teve esse AVC e tal, e aí entrou em coma e ficou quatro anos, assim, e faleceu. Então, é... Uma notícia muito triste, especialmente se você considerando a idade dele, muito pesado você pensar isso. Muito novo, é. E é uma banda que está na atividade há muito tempo, porque é uma banda que surgiu ali por volta de 82, 83, quando teve a virada democrática da Argentina, né? Quando acabou a ditadura lá, né? Então, acabou uma desgraça na Argentina e começou uma coisa maravilhosa. Duas, no caso. Democracia. E a banda, né? E a banda. Enfim, e aí, apesar disso, apesar do Gustavo ter falecido, a banda voltou em 2019 e começou a revezar alguns vocalistas. Então, eles chamam vários convidados que tiveram influência, que eles influenciaram gente demais na América Latina. Eles chamam vários desses para cantarem músicas diferentes durante esses shows, né? Eles fizeram alguns shows em 2019, 2020. E eu vi, se não me engano, agora em 2022 teve uma pequena turnê também. Vi um show no México, se não me engano, foi em 2022. E, além disso também, em 2022, eles tocaram com o Coldplay na turnê do Music of the Spheres, que foi a mesma turnê que o Coldplay trouxe o Milton Nascimento no Brasil. Você lembra que o Milton cantou junto com eles? Com o Coldplay? É. Não. Ué, você não viu isso, não? Tô lembrada, não. Ah, depois eu vou te mostrar o Coldplay com o meu transmitimento com o Coldplay. Ah, não, vi sim. Foi esse ano, foi não? Ah, se foi esse ano. Acho que foi esse ano. É a mesma turnê. Eu não sei se foi ano passado, mas é a mesma turnê. Ah, tá. Eu acho que foi esse ano. É a turnê de um álbum novo deles, o álbum chama Music of the Spheres. E aí, eles estão fazendo isso, tipo assim, porque eles estão com essa ideia de mostrar as músicas de outros lugares do mundo. Então, eles vão no lugar e chamam alguém icônico, muitas vezes, do país, para poder tocar uma música com eles, alguma coisa do tipo. e chamar o Milton. É. E aí, o Sol do Estéreo tocou com eles no show na Argentina. E assim, tem várias coisas que são muito interessantes a respeito da banda, mas uma das que eu achei melhor foi que a gente foi a primeira banda ibero-americana a transmitir um show pela internet. Você ouviu. Em 1996. Em 1996, quando a internet era feia de madeira. Quem que tinha internet em 96, velho? Pois é, assim, era de tecido e dez pessoas assistindo. Não, imagina a qualidade. Não, deve ser inacreditável, cara. Mas, enfim, é um dado interessante. E dez anos antes, eles foram a primeira banda, assim, né, a gente chegou à conclusão aqui que é a primeira banda latino-americana a lançar o CD. A lançar, a vender música CD. O compact disc. É. É. Fica aí, informação. Pioneiros. Não, eles são bem pioneiros em vários aspectos mesmo. e, assim, cara, fez um sucesso enorme não só na América Latina, como eu mencionei, mas no, nesse mundo ibero-americano, assim, é a banda, é considerada por muitos, já vi em várias listas como a banda mais influente da história do rock em espanhol. É a banda de rock em espanhol mais bem sucedida da história e o Brasil nem piscou pra essa banda, cara. Então, eu acho que é por isso que quando fala, assim, a banda de rock mais bem sucedida em espanhol, eu fico assim, eu não consigo falar outra, sabe? Tipo, porque não tem, realmente, é isso que você falou, a gente não chega na gente, né? É, tem bastante coisa, mas é porque, assim, não chega no Brasil, né? Sim, é isso. Não são coisas que chegam tanto pra gente. Eu até acho que idioma é uma barreira, mas é aquilo que eu tava mencionando, eu acho que é muito mais uma questão de marketing mesmo, assim, as coisas que chegam na gente, elas são pagas pra chegar na gente, sabe? Se você não sair daquilo por conta própria, você não vai chegar em outras coisas. É porque eu tava... Desculpa. Não, eu só ia mencionar, tipo assim, se você não ativamente procurar expandir o seu círculo, você não vai chegar em outras coisas, sabe? Você vai consumir só o que tá chegando no seu colo, só o que tá caindo. É, você não vai sair disso se você não procurar ativamente. É que quando eu vi isso deles serem a maior banda, a banda mais bem-sucedida de rock em espanhol, eu tentei pensar em outra que eu conheço. Maná é rock? É. Então tá, então eu conheço Maná. Maná, eles são mais famosos que Maná? São mais bem-sucedidos. Mais bem-sucedidos, é. É diferente, né? É diferente. É importante mencionar, porque bem-sucedido não significa que você é melhor, tá? Sim. E assim... Não, isso também nem dá pra... É, aí é gosto, na minha opinião. Eu gosto muito mais dessa banda que Maná, apesar de gostar de Maná. Uh, conheceu a banda tem dois dias já. Muito melhor. Muito melhor. Tá? Ui. Mas gosto de Maná, tá? Agora sim, bem-sucedido é outro critério, porque... Quando você pega a lista dos álbuns mais vendidos, eu fiz isso, porque eu tava pesquisando a respeito dessa banda, aí você pega a lista dos álbuns mais vendidos na América Latina, dos álbuns mais vendidos no Brasil, e vai dar uma olhada, meu amigo, vai ter em cada coisa que você fica, caralho, não acredito nisso, velho. É assustador. Mas assim, é compreensível, porque é essa questão que a gente falou do marketing, né? Tem gente que só escuta e cai no colo. É, tipo, Maná eu conheço por causa de novela. Então, acho que muito do que chega no Brasil... Eu conheço por causa de novela, porque Maná também, tipo, chegou pra gente, isso foi o quê? 2002, 2003? 2002, Mulheres Impaixonadas. 2002, né? Então assim, eu também conheci nessa época, porque era até uma época de acesso. Só que, gente, hoje tem acesso, cara. E, cara, escuta fora da sua bolha, cara. Não fica... Sabe, procura ativamente, sabe? Quando você gostar de uma banda, eu gosto muito de fazer isso. Quando eu acho uma banda boa, curtir, eu vou lá e olho quem são as referências dela. É. Eu olho quem ela influenciou. Então, assim, aí eu começo a fazer meio que um sistema de teia, sabe? Aí eu pego essa banda e essa banda me apresenta às vezes três, quatro, cinco bandas diferentes. E às vezes, uma dessas bandas... É, e às vezes uma dessas bandas eu gosto mais do que a banda que me apresentou ela. Isso aconteceu várias vezes. Eu chegasse em coisa que... Em coisa fantástica que nunca chegaria em mim de outra forma e fui fazendo essa busca ativa. Então, é uma forma interessante de você conhecer as bandas. Você tenta identificar aquilo que bate com o seu gosto. Não importa o que for. Ah, eu gosto de, sei lá, ouvir pagode. Pega a banda de pagode que você gosta e aí começa a ver as influências dela. Começa a ver o que foi importante para a formação daquela banda. Vai escutar aquelas coisas. E muitas vezes você vai chegar em coisas de altíssima qualidade fazendo essa teia, sabe? Boa dica. Né. E foi assim, foi várias das bandas que a gente trouxe aqui. Inclusive, eu acabei conhecendo, foi sim, principalmente bandas não brasileiras, porque as brasileiras, muitas vezes, alguma pessoa me apresentou, mas as bandas latino-americanas não brasileiras, não aconteceu muito isso. Não é muito comum alguém ter me apresentado alguma coisa. Geralmente, era eu fazendo busca ativa. Então, busquem ativamente. Como diria Tebelu, busquem conhecimento. Façam por merecer. Porque é com isso que você vai chegar em muita coisa interessante e acho que a gente já pode despedir aqui passando a música que eu quero, não que a Isadora tava querendo. Tá bom. Vamos despedir do povo, nega. Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. É isso aí. Muito obrigado. Ouça mais só do estéreo porque tem muita música fora desse padrão que eu acabei de colocar porque a gente tinha pouco tempo pra passar muita coisa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de algumas, pelo menos, porque é muita, muita música boa em estilos diferentes. Vocês vão ficar agora com o Persiana Americana. Até mais.